Olá, sejam muito bem-vindos. O ator Rogério Samora faleceu em dezembro do ano passado, aos 63 anos de idade, depois de 6 meses internado devido a uma paragem cardiorrespiratória. Sem filhos, os únicos herdeiros seriam o pai e o irmão. O pai está incapacitado por doença, sofre de Alzheimer e está institucionalizado. E o irmão, Paulo Samora, está desaparecido há cerca de 2 anos. Desde a morte de Rogério Samora, tem sido o primo, Carlos Samora, que tem tomado as decisões relativas à herança do ator. À revista TV 7 Dias, Carlos Samora disse, no final do mês de outubro, não saber do paradeiro do primo e julgá-lo morto. A morte foi posteriormente confirmada por um amigo próximo do ator, que afirma que Paulo Samora morreu em finais de agosto de 2020, em consequência de uma pneumonia em contexto da infecção pelo vírus da imodeficiência humana, HIV. E que Rogério Samora sabia da morte do irmão, mas nunca a partilhou com a família. De recordar que Paulo Samora estava de relações cortadas com o irmão há vários anos, vivia em Espanha, as diligências do tribunal relativas à herança de Rogério Samora nunca obtiveram respostas por parte de Paulo Samora. Muito obrigada por assistir.